Bom pra nós rapariciada, começando mais um vídeo e hoje uma série nova, uma série que vai chamar Volta Rápida Nessa série a gente vai trazer as motos aqui numa pista do cachoeiro que já vocês conhecem E a gente vai ver qual moto é mais rápida Hoje eu estou trazendo a 230 e a CRF 250F Pra ver a diferença né Vamos ver aí qual é a diferença de tempo Se a 230 vai ser mais rápida, se a 250 vai ser mais rápida E pra isso, meu amigo aqui ó Fala galera, beleza? Esse aqui é o Schwast O Schwastinho Ele vai me emprestar a moto dele Tá completamente original Ele até trocou o escape, que ela tava com escape Ele botou o original pra mim Pra não ter problema né Schwast? Vamos voltar esse original também Vai voltar esse original Deixar 100% original, motinho Pra não ter diferença E aqui a CRF 230 Essa moto eu peguei lá no Croseta Me emprestaram aí pra fazer o teste Essa aqui é completamente original também Só tá com o guidão E... Só, só o guidão e uma tampinha aqui de... De enfeite eu acho Mas aí a moto completamente original Os pneus originais Escape original Pra não ter diferença galera O Schwast, eu já conheço... Ele, na verdade ele que me conhece né Porque eu era pequeno ainda Eu lembro de uma vez Que ele foi numa corrida na minha casa E eu tava, acho que sem luva Ou sem óculos Aí, ele me chamou lá e falou Ô, tu não quer... Uma luva pra ti? Aí eu como tinha muita vergonha Eu falei, não cara, eu não quero Mas eu devia ter pegado né Você vê que tinha uma época Que a gente podia dizer Que o Dunca era pequenininho né É, agora já... Agora olha a diferença aqui ó Já foi bem menor que tu né Mas foi bem... O Dunca chegou a ser menor que eu né Pra ter uma ideia Mas sim cara A gente teve uma história bacana Correndo lá Com o pessoal da Santa Catarina Na casa do Dunca Pai dele, enfim Copa Norte Copa Norte É isso aí A gente disputava junto Eu e ele Verdade cara A gente andava na intermediária né A gente já chegou a andar na intermediária junto Teve um ano que eu andei na intermediária De 250 Então cara Começamos lá atrás né Dunca Mas é bem bacana a história Corremos junto Faz tempo que eles conhecem né Faz tempo hein Deu pra esticar né Dunca Deu Deu Tô dormindo pendurado agora Porra Pode ser Então Tem que um cara Que tá a tempo no motocross aí Um cara que é bem experiente também Então vou testar as duas motos Como é que vai funcionar Primeiro eu vou dar cinco voltas com a nacional Pra pegar a manha da pista E da moto E vou fazer Quatro voltas Rápidas Aqui for mais rápida Vai valer Então assim com a 250 também Então acompanha aí Já dei as cinco voltas com a 230 É Eu acho que ela não vai pular dois saltos da pista aqui Porque tá ventando um pouco Eu sou meio pesado Tenho quase 80 quilos aí Então vou fazer agora as voltas rápidas com ela Eles vão cronometrar aqui E vamos ver o que que sai E daí logo depois a gente já vai com a Com a 250F Então acompanha aí A gente vai fazer rápido Porque começou a agarar um pouquinho Eu não quero Dar muita diferença de pista Então vou fazer rápido pra Pra ver como é que sai Rodou o punho aqui ó Meus mecânicos aí já tão Já tão na ativa já Botar a funcionar já essa bagaça Show Aí ó E ó Pra não ter diferença As motos estão com o guidão Iguais Tá um torto com um lado E eu tô torto pro outro Mas tá o guidão igual Essa moto já tá totalmente original Tá com o gráfico Dele ali Mas agora a gente vai começar as voltas rápidas Parou de garoar Aproveitar o tempo pra Mandar bala Parabara Parabara Deu uma coisa errada aqui Eu fui tirar os vídeos da GoPro Que eu sempre carrego no peito aqui Pra mostrar a volta completa E Não tinha vídeo Acabei perdendo tudo Não sei se deu problema No cartão de memória Mas acabei perdendo todos os vídeos Então As imagens que estão aqui É do telefone Deu pra mostrar bastante coisa Da volta da 230 E da 250F A Priscila não conseguiu gravar a volta toda Ela teve que parar Um ou dois momentos Mas já dá pra ter uma noção Então Continua aí Que vai Tá bem legal Tchau 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 Bom acabei de fazer a volta rápida aqui com a 230 Ela tem dois saltos que não dá pra pular Eu sou meio pesado e ela não embala direito Mas o tempo foi A primeira volta foi 1.34.60 A segunda 1.34.54 A terceira 1.33.92 E a quarta 1.33.85 Essa foi a mais rápida 1.33.85 Agora eu vou dar as cinco voltas com a 250 F Vamos ver como é que vai sair aí Aí logo depois eu vou fazer a volta rápida Deu pra ver que a moto é mais rápida O salto que eu não tava pulando com a 230 Eu já pulei com ela Então eu vou fazer duas voltas pulando o salto E duas voltas sem pular Pra ver se dá diferença de tempo Então acompanha aí que vai ser top demais Se inscreva Missões Deu pra ver se você vai passar tool E um teatro quelou que você vai começar Do caso de deim��요 Discovery E Ele 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 Tchau, tchau. 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 Bom, são essas imagens. Deu pra ver que a moto com a 250 é mais rápida, ela tem mais força, é melhor de curva, melhor de suspensão, freio e tudo em geral. Eu sempre falei que ela ia ser mais rápida, mas alguma galera teimava. Mas já deu pra ver aqui que eu fiz as duas primeiras voltas com a 250F sem pular e salto, pra ver, pra comparar igual a igual. Porque a 230 eu não pulava, eu fiz com a 250 sem pular também. A 230, a primeira volta virou 1.34.60, a segunda volta 1.34.54, a terceira volta 1.33.92 e a última volta foi 1.33.85, foi a mais rápida. A 250 sem pular, as duas primeiras voltas ela virou 1.31.46, a segunda volta ela virou 1.31.03, sem pular. As duas primeiras voltas ela já botou 2 segundos na 230. E a terceira volta pulando, 1.29.71 e a quarta volta 1.29.91, então a terceira volta foi mais rápida. Chegando aí a 4 segundos da 230. Bom, peço desculpa a todos vocês pelas imagens, a GoPro não conseguiu guardar, não sei se deu problema no SD, alguma coisa assim. Eu queria ter feito um vídeo melhor, tipo a parte do fundo da pista que não aparece no telefone e eu botar na câmera. Mas aconteceu, pessoal. Então essas imagens que eu tenho, e pra fazer outro vídeo desse dá muito trabalho, eu tenho que falar com o Schwarzer de novo, levar a moto lá, alugar a 230. É um trabalho que vocês não imaginam. Lembrando que vai ser sempre na mesma pista, no mesmo dia eu vou levar as duas motos. Por quê? Porque diferente do asfalto, a pista sempre muda, né? Então a gente vai ver a diferença sempre naquele dia, ver como as motos se saem, né? Pra não ter diferença. Levar uma moto num dia e levar outra no outro final de semana, a pista tá diferente, tá mais dura. Então eu sempre vou fazer com duas motos no mesmo dia pra não ter diferença de pista. Então o ranking ficou. Em segundo lugar, a CRF-230 com a melhor volta de 1.33.85. E em primeiro lugar, a CRF-250F com a volta de 1.29.71. Então aguardem nas próximas semanas, a gente vai trazer a CRF-450R e a CR-250-200 minha. Espero que tenham gostado dessa nova série. Curta, compartilha, manda pros amigos aí que vai me ajudar bastante. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma